Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui em casa, graças a Deus, estamos todos bem. Hoje eu vou passar para vocês uma receita lá da minha terra, Minas Gerais. Eu aprendi há muito tempo a fazer esse frango com quiabo sem baba. Fica uma maravilha, gente. As minhas tias lá fazem, as minhas primas, elas fazem assim no fogão de lenha, fica maravilhoso. Com certeza o sabor deve ficar muito melhor, porque é com franguinho caipira, quiabo mais fresquinho. Gente, eu vou fazer aqui o modo que eu sei, que eu aprendi. E fica assim maravilhoso também, sem baba nenhuma. Então vamos aí curtindo, se inscrevendo, compartilhando, por favor. Eu vou ficar assim muito feliz. Chega de conversa, gente. Vamos fazer o nosso frango com quiabo? Gente, vamos então fazer o nosso quiabo sem baba com frango. Aqui eu tenho a panela com óleo, que eu vou fritar o frango. Já vou acender o fogo, né? Deixar a gordura mornar lá. Enquanto isso, eu vou preparar aqui para tirar a baba do quiabo. Vou acender o fogo também. Esperar esquentar um pouquinho. Eu já temperei o meu frango aqui também, ó. Já temperei o frango. Aqui tem um quilo, mas eu não vou pôr muito tudo, porque aqui em casa somos só em duas pessoas. E quiabo também, eu só fiz 300 gramas. Aí pode usar, assim, ó, 500 gramas de quiabo com 800 de frango, mais ou menos. Aqui eu tenho 300, eu vou usar aí um meio quilo de frango. Então se for 500 gramas de quiabo, pode usar aí umas 800 gramas de frango. Mas aí é a gosto de vocês. Pode usar, assim, a quantidade que vocês quiserem, depende da quantidade de gente que tem na casa. Aí eu vou fritar um pouquinho aqui o alho. Então, conforme eu falei para vocês, gente, eu vou passar o jeito que eu faço. Vai ter gente que vai falar assim, não, eu faço diferente, fica bom também. Mas fica mesmo. Pode pôr só o óleo aqui, dá uma fritada no... Uma refogada no quiabo que vai sair. Tem que pôr ou vinagre ou limão. Tem gente também que faz, assim, só fritando o quiabo. Mas aí tem que pôr mais óleo, fica muito encharcado. Pode ver que aqui não tem muito óleo. Tem umas duas colherzinhas de sopa de óleo aqui. Aí não deixo dourar muito o alho, porque como eu vou refogar aqui o quiabo... Aí uma colherzinha, mais ou menos, de sopa de vinagre. Isso aqui é vinagre de limão. Ó, uma colherzinha aqui. Aí eu vou mexendo aqui, ó. Tá no fogo alto. Eu vou mexendo aqui, ó. Até soltar toda a baba. Eu vou mostrar pra vocês a hora que estiver soltando toda a baba do quiabo. Não pode parar de mexer, né? Porque senão queima. Pra não ser assim por um segundo dia, não tem problema, não. Mas é bom ficar mexendo indireto, porque tá no fogo alto, né? Se vocês forem parar de mexer, abata um pouquinho o fogo. Mas tem que ficar sempre com perto, senão queima rapidinho. Ó, tá vendo aqui, ó? Ali tá ligando assim, ó. Tem baba aqui, ó. Vai sumir tudo essa baba. E fica assim muito gostoso. Quem não quiser por vinagre, conforme eu falei, pode por limão. Fica muito bom. E com a galinha caipira, gente, fica maravilhoso. Se vocês já estiverem gostando da minha receita, já vão aí curtindo, compartilhando, por favor. Porque eu vou ficar assim muito feliz. Ó, a hora que começar a dourar assim, ó, no condinho, pode abaixar o fogo, porque tá queimando muito nas beiradas. Mas continua mexendo. Vou dar até uma rodada na panela pra mexer tudo igual. E eu fiz aqui também, ó, um angu. Quem é mineiro sabe o que é isso. É muito gostoso, gente. Com quiabo, com frango, angu, com feijão preto. Hum, fica uma delícia. Eu só não vou fazer feijão preto hoje, porque eu não tenho. Olha aqui, a baba já tá começando a soltar, ó. Eu vou abaixar o fogo um pouquinho aqui, né, que eu posso falar, eu já deixei. Eu vou pôr meu frango aqui pra fritar já, que já deu uma aquecidinha no óleo. Não pode deixar fritar. Não pode deixar esquentar muito, senão eu espiro muito, né, minha? Vou pôr metade desse frango aqui. Aí eu tampo, que é pra não ficar espirrando muito aqui em cima. Tá no fogo alto o frango, né? Ó, quiabo deu uma paradinha de mexer aqui, mas tava no fogo baixo. Ó, já tá soltando bem a baba, ó. Ó, gente, tô continuando a mexer aqui, já tá bem sequinho. E eu esqueci de falar, gente, esse quiabo aqui eu lavei ele, depois eu sequei um a um, com toalha, papel toalha. A minha mãe até fala, Rita, não precisa secar. Mas eu prefiro secar, que nesse processo aqui, ó, vai mais rápido. O que coloca com água, demora mais a secar a baba. Então eu coloco ele bem sequinho aqui, eu lavo ele, seco um a um no papel toalha, tira aquelas duas pontinhas, né? Que é o talinho e a pontinha de baixo, e coloco aqui. E depois também, gente, não pode cortar assim muito largo. Ó, a espessura só assim, ó. Se vocês cortarem grande assim, a baba vai ficar dentro do quiabo. Aí não vai dar certo. Tem que cortar menorzinho, vai esquentar aqui, ó. E esse aqui no fundo, que tá grudado aqui no fundo, é a baba do quiabo, que saiu e agarrou lá no fundo. Ó, já não tá assim, ó. Não tem mais baba, tá vendo? Tá bem sequinho já. Ainda continua no fogo baixo agora, né? Pra não queimar muito fundo. Esquentar tudo pra sair a baba. Ó, não tem mais baba, ó. Agora eu vou apagar o fogo e vou tirar ele dessa panela. Porque se eu deixar aqui, colocar água aqui, essa baba vai voltar toda pro meu calvo do quiabo. Então eu vou tirar e vou pôr nessa recipiente aqui, ó. E vou reservar. E aqui eu só coloquei o óleo, o alho e o quiabo. Não tem sal, não tem tempero nenhum aqui. Só a não ser o alho, né? Agora eu vou deixar... Tá vendo? Isso aqui tudo é baba. Se eu colocar água aqui, vai ficar ali dentro de novo. Aí eu vou deixar reservado aqui enquanto eu estou fritando o frango. O frango tá aqui, ó. Né? Ó. Eu quero ele douradinho. Aí eu mostro pra vocês daqui a pouco. Ó, meu frango já fritou. Deixei ele moreninho assim. Agora eu vou tirar, vou escorrer aqui no papel toalha. E o frango, gente, é bom deixar com toda a pele, o osso, que tiver osso, tudo assim, pra que vai dar o sabor do nosso quiabo, é a pele do frango. Aí eu deixo aqui escorrendo bem, ó. Esse frango tá pequenininho assim, porque ele é cortado a passarinho. Eu já comprei cortadinho assim. Ó, eu vou deixar escorrendo aqui. Aí agora, eu vou pegar essa panela aqui e vou colocar ela num recipiente com água pra esfriar logo esse óleo que eu vou fazer meu quiabo nessa panela. O meu óleo já esfriou. Uma vez eu já dei uma dica dessa pra vocês. Eu pintei só o frango aqui, né? Então eu vou usar mais uma vez esse óleo aqui ainda. Então pra não ficar aquelas queimadinhas aqui, eu couro aqui, ó. Aqui é um pedacinho de gases, aquele gases esterilizado que compra na farmácia. Eu corto no meio e ponho aqui no coador e o meu óleo vai ficar bem limpinho. Aí eu vou escorrer aqui, ó. Devagarzinho, né? Pra não derramar. Aí vai coando, vai ficando todo o resíduo ali, ó. Aí eu vou escorrer bem porque a primeira vez que eu já refoguei o quiabo eu já coloquei óleo. Então pode escorrer bem o óleo dessa panela. Ó, tá bem escorrido já. E é aqui que eu vou fazer o meu frango. Ó, e o óleo dá pra fritar novamente uma batata, alguma coisa assim. Tá limpinho, tá vendo? Vou passar um paninho aqui porque escorreu um pouquinho de óleo aqui. Pra não sujar meu fogão, né? Então eu vou acender o fogo aqui. e essas alhozinha que sobrou do frango aqui, ó. Eu posso deixar porque eu não vou mais pôr alho no meu no meu frango. No meu quiabo, né? Então aqui, ó. Já acendi o fogo. Agora eu vou fritar um pouquinho a cebola. Eu não vou pôr mais alho, né? Porque eu já puse lá no no quiabo. E aqui também isso aqui é alho. que ficou do frango. Então eu vou dar uma fritadinha aqui na cebola. Gente, fica muito gostoso. Tem a mineiro, adoro esse prato, viu? A cebola já está boa. Já dou uma fritadinha na cebola. Agora eu vou aqui com meio litro de água. Essa água tá feia, mas quem quiser esquentar antes pode esquentar, tá? Meio litro de água. Depende da quantidade que cada um vai fazer aí. Eu vou colocar o sal nessa água aqui já. Aqui lá no quiabo eu não coloquei sal, só o frango que está temperado. aqui eu vou colocar também o tempero que eu gosto, cada um põe o que gostar. Eu vou colocar orégano. Pimenta com cominho, que eu gosto muito. e já vou colocar o frango também. E já vou colocar o meu frango também. Pode colocar todos esses pequenininhos aqui que fica bem gostoso. aí eu vou deixar esses dois separados aqui que é para o meu marido que ele gosta mais assim. Agora eu vou tampar. E a hora que ferver que eu ponho o quiabo. Ó, já ferveu aqui. Tá bem? Ferveu bem já, ó. Agora eu venho com o quiabo. Aquele quiabo que eu reservei lá que eu já tirei a baba. Ó, não tem baba nenhuma. Ó, soltinho. Quem gostar pode colocar pimentão também. Fica bom. Hoje eu vou fazer assim sem pimentão, sem nada. Que lá em Minas eles não costumam com pimentão. Então é o tempero que vocês gostarem. Que vocês gostarem de cheiro verde também pode colocar. Cebolinha. Agora, gente, eu experimento aqui se o caldinho estiver bom. Tá bom? E aqui eu vou deixar ficar cozinhar aí por uns sete a dez minutos. Vou tampar novamente. Aí daqui a pouco eu volto. Pessoal, o meu quiabo já cozinhou. Vou botar a garrafa aqui. Ó, tá bem cozido já. Ficou aqui uns dez minutinhos. Mas depende do jeito que cada um quiser. Aí vocês pegam um carocinho assim, ó. Um pedacinho, né? E experimentam. Hum, tá muito bom. E o melhor de tudo, gente, ó. Não fica baba nenhuma, ó. Vira, ó. Nenhuma baba, ó. Agora eu vou apagar o fogo. Eu gosto dele assim com esse caldinho. E meu almoço tá praticamente pronto. Aqui tem o feijão, que eu tô fazendo o feijão aqui. Temperei, né? Aqui o angu, igual eu falei, que com o quiabo fica muito bom. O arroz também eu já fiz, ó. Tá aqui. Agora eu vou apagar o fogo do quiabo. Terminar de fazer o meu feijão e o meu almoço está pronto. Olha, gente. Eu passei meu frango com o quiabo pra esse refratário. Decorei com uns pedacinhos de pimentões. Isso é opcional. Olha, ficou sem nenhuma baba. Maravilhoso, gente. Então hoje é só. Obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Se vocês gostaram, façam aí. Fala pra mim como ficou. Esse quiabo fica uma maravilha sem baba nenhuma. E fica um saborzinho delicioso do frango. Gente, façam aí que vocês vão adorar. Então vão curtindo aí, se inscrevendo, compartilhando, por favor. Um grande beijo. Fique com Deus.